Nesse último final de semana aconteceu em Porto Velho o Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu e o atleta de Rolim de Moura, Marco Aurélio, foi ganhador de primeiro lugar e trouxe a medalha aqui para o município de Rolim de Moura na sua categoria. Marco, fala pra gente como é que aconteceu esse evento lá em Porto Velho e como é que foi ganhar esse título na sua categoria. Bom, daqui de Rolim de Moura nós fomos em cinco atletas no final de semana pra lá. Graças a Deus deu tudo certo lá, consegui fazer boas lutas. O campeonato contava com mais de 700 atletas inscritos e consegui chegar lá e fazer o que a gente tem treinado que é impor o jogo, impor o nosso ritmo de luta e ser campeão da minha categoria na faixa marrom, até 70 quilos. Finalizei as duas lutas e pude trazer essa vitória aqui para o município de Rolim de Moura. A maior dificuldade aqui no estado são umas poucas competições, né? E quando tem as competições, elas são concentradas mais na capital, aí fica, acaba que gera um gasto um pouco alto, né? Se deslocar daqui para a capital para poder lutar, as inscrições não são baratas. Por isso que, às vezes, até poucos atletas conseguem ir, né? Nós temos muitos atletas aqui em Rolim de Moura com um potencial muito grande e que, às vezes, não tem o apoio necessário para poder conseguir chegar lá na competição. Graças a Deus, nessa competição específica, eu obtive o apoio de alguns amigos que nos ajudaram aí para poder estar indo lá e, no final, deu tudo certo para trazer um resultado positivo. Marco Aurélio conta que o ídolo que serve de inspiração para tanta determinação e esforço é Jefferson Guarese, que nasceu em Rolim de Moura e já conquistou vários títulos e vem se destacando cada vez mais nesse esporte. Foi campeão pan-americano, sul-americano, campeão de um monte de campeonatos grandes por causa do estilo de jogo dele, né? Que sempre buscando a finalização. É um menino que a gente treinou junto por muito tempo, competimos junto em vários locais aí e é um cara que eu me inspiro muito nesse menino hoje.